E você não percebe, você não percebe, você não faz contas, você não faz uma analogia daquilo que você tem nas suas mãos. Porque tá muito comum, é normal, é muito tranquilo, é muito prático eu poder usar o cartão da forma que eu uso, sem a necessidade de ter que pedir outro cartão de crédito. Só que você se engana, porque você tá pagando num cartão de crédito praticamente o mesmo valor de um outro cartão de crédito que você também pode ter. Só que melhor, não pior, melhor. A ideia aqui é criar em vocês essa mecânica de você sair do quadrado, você se levantar dessa posição que você tá e tentar transformar o que você tem de ruim em coisa boa. Porque você pode ter certeza, o que mais eles querem de você, é que você continue não sabendo de nada. Como vocês sabem, a nossa live de hoje é referente à estratégia sobre os seus hábitos. É muito comum, muito comum que nós, no dia a dia, nos deparamos, por exemplo, com o gerente do banco, o assessor, o consultor, nos oferece um cartão, por exemplo, um cartão Gold. Vou pegar o exemplo que tá aqui na mesa mesmo, tá? Então, o Nubank Mastercard Black Ultravioleta, o Banco Inter Mastercard Black, né? O Banco Inter Mastercard Black, e aí o gerente do banco, ele acaba nos dando um cartão Gold, um cartão como esse, o Bradesco, te oferece um cartão Green. E durante muitos anos, muitos anos, você acaba usando esse cartão de crédito, porque o gerente falou pra mim que é muito bom, e eu gosto do banco, eu gosto do Bradesco, gosto da Caixa, gosto do Banco do Brasil, gosto do Itaú, e aí eu acabo durante 10, 15 anos usando esses benefícios que o cartão me dá, que é pagar a fatura, ganhar uns pontos, pagar a fatura, ganhar os pontos, pagar a fatura, ganhar os pontos, e assim eu vou vivendo durante esses anos, 10, 15 anos. É muito comum você ouvir uma pessoa mais antiga falar assim, eu sou cliente do Itaú através da iConta, e a iConta, ela me dá tudo o que eu preciso, que a iConta é uma conta maravilhosa, digital, que você faz tudo e não paga tarifa, mas essa conta não existe mais. Só que quem tem essa conta, igual meu pai tem, não pode retirar, tem que se manter na conta do Itaú e conta. Meu pai tem acho que 50 anos de Itaú, só pra você ter ideia. E aí, você usa o cartão de crédito dessa forma, você usa o cartão de crédito, vai usando, e você não percebe, você não percebe, você não faz contas, você não faz uma analogia daquilo que você tem nas suas mãos. Porque tá muito comum, é normal, é muito tranquilo, é muito prático, eu poder usar o cartão da forma que eu uso, sem a necessidade de ter que pedir outro cartão de crédito. Só que você se engana, porque você tá pagando num cartão de crédito, praticamente o mesmo valor, de um outro cartão de crédito, que você também pode ter. Só que melhor, não pior, melhor. E aí você me fala, vale a pena eu ter um cartão Black do Inter? Vale a pena eu ter um cartão Black do Nubank? E sabendo que a anuidade que eles cobram, praticamente é o mesmo valor de uma anuidade, um outro cartão em uma cooperativa. A ideia aqui é criar em vocês, essa mecânica de você sair do quadrado. Você se levantar dessa posição que você tá, e tentar transformar o que você tem de ruim, em coisa boa. Porque você pode ter certeza, o que mais eles querem de você, é que você continue não sabendo de nada. Só pra você ter uma ideia do que eu estou dizendo, como que se encaixa no que eu vou falar aqui agora. Tem um gerente do banco, Bradesco, e falou pro cliente membro Black do canal o seguinte, faz um seguro de viagem comigo, porque vale muito a pena pra você. Ele, não, mas eu vou usar o seguro do cartão. A gerente falou assim, não, seguro do cartão não compensa, porque o seguro do cartão não cobre os benefícios de viagem. E esse membro falou pra mim o seguinte, Leandro, eu fiquei com uma dúvida, agora eu fiquei preocupado, porque eu sempre viajei com o seguro do cartão. Aí eu falei pra ele, eu vou ler pra vocês o que eu falei pra esse membro. Seguro do banco, ela quer que você faça pra bater a meta dela. Seguro do cartão, 100 mil dólares de cobertura pra você e mais seis acompanhantes. O seguro do banco, alguns países, realmente não aceitam cartão de crédito. Aí é obrigado a fazer com alguma instituição financeira. Mas nesse caso, tá muito claro e notório que o gerente queria que ele fizesse pra bater a meta dela. E ele ficou na dúvida do que a gerente falou e do que a gente prega. E você pode ter certeza, o gerente não sabe de nada. Referente ao cartão e os benefícios, porque ela também não usa. Quando você não usa, você não tem poder pra poder falar. Quando você tem e você usufrui daquilo que você ganha, você tem poderes pra falar. Como a estria. E o que eu tô dizendo pra vocês é isso. Que vocês têm na palma da mão de vocês uma condição de mudar, sair da caixinha desse quadrado e transformar aquilo que você tem de ruim nas suas mãos, para o melhor. Eu trouxe um pequeno exemplo pra vocês entenderem. O Inter Black, se não for através de investimentos, você é obrigado a pagar 350 reais pra ter um cartão com 6 acessos no lounge aqui. E ter a burocracia de ter que ficar printando a imagem da sua viagem, mandando para a central do Inter pra provar a sua próxima viagem. Na sala VIP. Já o Nubank Black Ultravioleta, se você não tiver investimentos de 50 mil ou gastos de 5 mil, você paga 500 reais de anuidade. Se você parar e dar uma olhada, por exemplo, 1% de cashback nas suas compras do dia a dia, é pouco. É pouco pela anuidade que ele cobra, é pouco pelo que ele oferece. Aí quando você olha um cartão como esse, que tá 660 a anuidade. E esse cartão, ele é ilimitado, esse cartão é ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e todos os convidados. Quando eu falo todos os convidados, é que você pode levar a sua esposa, seu filho, seu filho, seu filho, sua mãe, sua sogra, seu sogro, seu irmão, seu colega, seu primo, seu patrão, seu chefe, seu irmão. Ou seja, você pode levar 20 pessoas com você, que esse cartão acessa grátis. Eu não estou falando de pontuação ser boa, porque a pontuação é 2 pontos por dólar gasto. Mas a pontuação desse cartão é melhor que o Nubank e melhor que o Inter. Esse cartão, a anuidade dele é 660, vou apagar a luz para vocês verem. Esse cartão, o ápico mais escuro, né? 660. Lógico, depende de cooperativa, cooperativa. Mas esse cartão, ele é ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Titular, adicionais e 100% de convidados. E o bom dele, sabe o que é? O bom dele é que você não precisa pedir cartão adicional. Adicional, porque se você viaja em família, só esse cartão, ele basta. Só esse cartão, ele basta. Mas se você quiser dar um adicional para alguém, você pode dar, porque ele também é ilimitado. A pontuação desse cartão é 2 pontos por dólar gasto. E aí que eu quero que você entenda que você pode sair da caixinha. Por isso que eu trouxe a live, nesse contexto, de falar para você, por que você deve repensar seus hábitos? Justamente por isso. Porque nós temos essa ansiedade de querer o melhor. De querer o melhor. De novo, tá? Eu poderia trazer outros cartões, mostrar para vocês, vai nesse e tal. Mas não. Eu mesmo tenho interesse que vocês paguem a mais para ter uma coisa boa. Esse cartão, por exemplo, eu recomendo ele, o Cicred, porque ele é fácil de pedir, ele é ilimitado e ele não te deixa na mão. É um cartão que te traz benefícios. Tudo que a Mastercard Black tem, esse cartão tem. Além disso, ele complementa ainda com o Spread, que é 1%. E a validade dos pontos é 24 meses. Ele transfere para Latam, para Azul, para Smiles. Então, quando você pega cartões que não têm grandes benefícios, para um cartão que tem muito benefício, você fala, poxa, é R$ 500,00 a anuidade do Nubank. O Inter é R$ 350,00. O Inter do Gourmet. E o Cicred é R$ 650,00. Não vale a pena eu sair de R$ 500,00 para R$ 650,00? Por tudo que ele oferece? Música 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 Música